O presidente Lula recebe daqui a pouco no Palácio do Itamaraty, em Brasília, líderes dos países da América do Sul para firmar acordos e reestabelecer o diálogo na região. Quem está lá no Itamaraty e tem as informações ao vivo pra gente é o repórter Glauco de Queiroz. Bom dia, Glauco! Olá, Vanessa, bom dia pra você, bom dia a todos. É isso mesmo, a agenda começa daqui a pouco, às 9 horas da manhã, com a chegada dos presidentes aqui ao Palácio do Itamaraty. A longa em seguida, às 10 horas, será a foto oficial e às 10h15 a abertura do evento, seguida de uma sessão de trabalho. Neste momento, cada presidente fará um pronunciamento individual e a 1h30 da tarde eles param para o almoço. O encontro será retomado à tarde com uma conversa mais informal entre os líderes sul-americanos, até às 6 horas da tarde. O encerramento será às 8h30 da noite com o jantar que será oferecido pelo presidente Lula e pela 1ª Banja da Silva aos presidentes e respectivos cônjuges. Confirmaram presença nesse evento Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Suriname, Uruguai e Venezuela. A única ausência a nível presidencial, Vanessa, será a do Peru, já que a presidenta Dina Baluarte enfrenta impedimentos legais internos em seu país e em seu lugar participará o presidente do Conselho de Ministros. Segundo o governo brasileiro, o principal objetivo é retomar o diálogo com os países aqui da América do Sul. Mais cedo, pelas redes sociais, o presidente Lula falou sobre esse encontro dos países vizinhos aqui em Brasília. Também falou sobre isso nas redes sociais o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, ele falou sobre o protagonismo do Brasil e também o compromisso do país em fortalecer as relações com os demais líderes da América do Sul. Existe a expectativa também, Vanessa, da criação de um mecanismo sul-americano de cooperação que reúna todos os países do continente. Em pauta, por aqui, estão temas como saúde, mudanças climáticas, inflação e também combate à fome e ao crime organizado. Nessa segunda-feira, o presidente Lula recebeu o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, para retomar o diálogo e a cooperação entre os dois países. Brasil e Venezuela não mantinham relações diplomáticas há oito anos. Vamos ver mais detalhes sobre isso na reportagem. A visita do presidente da Venezuela ao Brasil marca a retomada das relações diplomáticas entre os dois países, reiniciada em janeiro deste ano com a posse do presidente Lula. Nicolás Maduro e a primeira-dama venezuelana, Cília Flores de Maduro, foram recebidos pelos padres brasileiros Lula e Janja da Silva no Palácio do Planalto. Os dois mandatários e ministros de governo dos dois países se reuniram para discutir temas de interesse em comum. Entre os esforços está a retomada do comércio bilateral, que já chegou a 6 bilhões de dólares em 2013, mas que caiu para pouco mais de 1 bilhão e meio de dólares no ano passado. Lula e Maduro trataram também do combate ao narcotráfico nos cerca de 2.200 quilômetros de fronteira entre os dois países. E do fornecimento de energia elétrica da Venezuela para o estado de Roraima. Os líderes abordaram ainda a imigração do país vizinho pela fronteira com Roraima. A normalização das relações entre Brasil e Venezuela começou com a reabertura das respectivas embaixadas e setores consulares. O presidente Lula defendeu, a partir de agora, uma relação plena entre os dois países e a integração com a América do Sul. Essa volta da relação Brasil e Venezuela é plena. Nós sabemos da dificuldade que nós temos, nós sabemos da quantidade de empresas que já estão na Venezuela e querem votar para a Venezuela. Nós sabemos da dívida da Venezuela, sabe? E nós sabemos que tudo isso faz parte e vai fazer parte de um acordo que a gente faça para que a nossa integração seja plena. Já o presidente Nicolás Maduro disse que a Venezuela está de portas abertas para o Brasil e pronta para receber investimentos dos empresários brasileiros. Nessa nova época, temos frente a nós a construção de um novo mapa de colaboração, cooperação conjunta, que possa abranger a todas as áreas da economia, todas as áreas do comércio, a educação, a saúde, a cultura, a agricultura, e que possa abranger, além disso, as áreas de relacionamento horizontal entre os povos. A recepção a Maduro foi encerrada com o almoço oferecido por Lula no Palácio do Itamaraty. O presidente da Venezuela permanece em Brasília para participar da cúpula de presidentes da América do Sul, que ocorre nesta terça-feira. O presidente da Venezuela permanece em Brasília.